Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo E mano, seguinte, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um suposto Need for Speed Underground 3 Esse vídeo aqui vai ser um Rewact, eu nunca fiz isso aqui no canal Primeira vez que eu estou fazendo, então se tiver meio fora de esquadro aqui meu rosto Ou algo do tipo assim, o áudio meio atrasado, mano, enfim, se tiver alguma coisa de errado Vocês relevem, beleza? Eu ainda estou tipo aprendendo, digamos assim Mas galera, eu conto com a colaboração de todos aí Assistir o vídeo até o final e assistir o vídeo todo Porque durante o vídeo e no final do vídeo eu vou falar mais sobre esse Need for Speed Durante o vídeo eu vou mostrando o vídeo e vou pausando, explicando os detalhes Algumas cenas, algumas partes, beleza? Então assiste o vídeo aí por completo E claro, já conto com a colaboração de todos, deixa um like E se inscrever aqui no canal, se caso não for inscrito Clique no botão vermelhinho aí de se inscrever E ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos aí Que são os vídeos todos os dias, beleza? Galera, então vamos lá Antes de eu começar, eu quero falar para vocês que O link do vídeo original vai estar aqui na descrição E o criador desse vídeo vai estar aqui na descrição também, tá? Tudo aí certinho, o total créditos a ele, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui então Ó Começa assim, de boa Já começa aqui com o carrinho vindo Ó, essa intro aqui já foi excelente, galera Já foi excelente essa intro, hein? Deixa eu baixar um pouco o meu áudio aqui Ó, os caras como se estivessem indo para um encontro Ou algo do tipo assim, né? Não sei Ó, polícia Ó, essa imagem aqui, galera Essa imagem aqui de cima da cidade É bem insana, né? Eu creio que muitos aí de vocês não vão saber Tipo, que jogo que é esse Tá? Mas eu vou falando durante o vídeo, tá? Então não fique curioso Ó, eles fechando a rua Mano Mano, aquela cena ali de fechando a rua Tipo, eu acho que não tem nada a ver com Need for Speed E sim com Velozes, né? Tipo, quem tá ligado aí Nos primeiros vídeos Nos primeiros filmes, né? De Velozes Furiosos Os caras fechavam a rua e tudo mais Era muito insano Mas vamos lá Olha, essa cena aqui foi insana, hein? Essa cena aqui do RX-7 Monstra Não sei se vocês conseguem ouvir, né? A barulha da turbina aí dos carros Ó, carro ícone aqui do Do Need for Speed Agora eu tô com Velozes Furiosos na cabeça Mas carro ícone aqui do Need for Speed Tá? Underground 2 Nissan 3008Z Claro que ali atrás estava o Mazda RX-7 Esse aqui eu já não tenho ideia De onde que é Ó Mas ali estava o Lancer, hein, galera? Deixa eu ver se aparece aqui pra mostrar pra vocês Aqui, ó Aqui, ó O Lancer aqui, ó Beleza? A gente montou ele recentemente aí no canal Lembrando também, quem não viu Dá uma conferidinha aí, beleza? Até agora, galera Tá tudo insano Ó Muito louco Até agora tá muito louco Ó, agora que começam as partes Que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção Que, tipo, foi bem criativo E foi, tipo, como posso dizer Muito louco, né? Vocês podem ver o carro antigo aí O carro bem... Antigo não, né? O carro velhinho Aí ele tá ali comprando o carro Ó Comprou o carro e leva ele embora Mano, muito insano essa parte Eu gostei muito dessa parte Ó Aí tá com o carro pintadinho Eu ia começar a fazer rachas, ó Muito louco Também, galera, ó Também Essa parte que ele compra o carro E vai montando E vai fazendo rachas Também acho que não tem nada a ver Um pouco Assim, tem um pouquinho a ver Com Need for Speed Mas tem mais a ver com Velozes Furiosos, né? Que o Brian fez lá De comprar o Skyline Foi fazendo corridas Aí pintou o carro E tudo mais Vamos continuar vendo Ah lá, ganhou a primeira corrida Ah lá, faz um custom Nossa, mano Essa parte eu achei muito insana Muito insana Ó Essa parte aqui Que eles estão dentro do estacionamento E um vem e bate Aí passa o outro, ó Mano Que parte que lembra isso aqui? Que parte? Velozes Furiosos Desafio em Tóquio, né? Mas Deixamos em off A única diferença, galera É que ali ele não estava no Drift, né? Estava numa corrida normal Mas aqui, ó, mano É muito insano, ó Tem arrancada Muito insano Ah lá E ele continua Ele vai ganhando as corridas E vai, tipo, customizando o carro, ó Aí, ó Agora que entra a parte de Drift, mano Essa parte também Eu achei muito insana Muito insana Ficou muito bem feita Ó Aí um acidente Bate Muito louco E ele continua, ó Ele vai equipando E daí surgiu Esse Nissan 240SX Tipo, ele mostra todo O trajeto de custom Que o cara fez No Nissan Vocês viram lá Que no começo do vídeo Ele, deixa eu pausar aqui, ó Vocês viram lá Que no começo do vídeo Ele começa com aquele Nissan 240SX E depois ele mostra Como que ele conseguiu Tipo, ele comprou o carro Do zero Sem tunagem nenhuma Foi ganhando corrida Foi equipando Aí foi colocando roda Foi colocando para-choques As coisas e tudo mais E depois colocou o design E aí ficou daquele jeito Aqui é onde eu pausei, galera Nesta cena Lembra muito com o Carbon E um pouco aí do Most Wanted Tá? Que é aquelas colinas lá Que eles desciam e tal Na noite, no escuro lá Das montanhas e tudo mais Ó Bem insano, ó É bem rapidinho Mas dá para vocês verem Ó, o esquema de som Que eu também achei muito incrível De suspensão E por final, galera Olha aqui quem apareceu BMW, M3, GTR Não podia faltar nesse trailer Não podia faltar Ó, suspensão Aí agora todo mundo para E baixa palma É muito insano, mano Muito insano Essa cena aqui Eu confesso que eu não lembro Muito bem Mas faz também referência A um filme, né Faz referência a um filme Que vocês já sabem Qual que é, né Não precisa nem falar Aí mostra agora Só o finalzinho Né Eles Indo para algum lugar Algum encontro Algo do tipo E tá aí, ó Need for a Speed Underground 3 Galera, é o seguinte Esse trailer Tá? Do Need for a Speed Underground 3 Foi um fan-made que fez Tá? Ele fez esse vídeo No GTA V Com alguns mods Alguns não, né Muitos mods E por incrível que pareça Tem muitos aí Que assistiram o vídeo Que já viram o vídeo E não repararam Que era, tipo No GTA V Porque ficou muito bem feito Ficou muito bem feito mesmo Tipo assim Eu de cara Quando eu vi o vídeo Eu já reparei Porque eu jogava GTA Ó, muito, muito, muito tempo Eu jogo GTA Muito tempo mesmo Tipo Então Eu conheço cada cantinho da cidade Quando começou o vídeo Eu já sabia que era no GTA V Mas Eu Assim Ficou muito incrível o vídeo Ficou muito bom mesmo É Os efeitos de câmera Os efeitos de animação Os personagens Os carros Os carros Os design Ele colocou, tipo Muito mod E rodou muito bem Tipo Eu acho que Ele soube encaixar cenas Muito Como eu posso dizer Muito Inter... Como é interessante Muito importante Tá Então é isso, galera Ó O link desse vídeo aqui Vai estar aqui na descrição O link original Caso vocês queiram ver Sem dar nenhum pause E claro O criador também Vai estar aqui na descrição O link Os primeiros links Aí vai ser deles Do criador E o segundo Do vídeo original Tá bom Então vai lá no canal Do rapaz Do canal do cara Dá essa moral pra ele Se inscreve Deixa o like lá no vídeo E claro Se você quiser comentar Alguma coisa lá Deixa os comentários lá também Beleza E galera É isso, ó O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Tenham gostado aí de ver o LG Gostaram de, né Ó, headset agora, moleque Headset não, né É um headphone Mas enfim, galera Ó O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Se caso não for inscrito Deixa o seu like E eu, Bruno Nesson Um abraço Valeu E fui